Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor na 1.17, que é uma série extremamente diferenciada, né? Por causa que, além de ser uma série Survivor no Minecraft 1.17, a gente tem várias outras coisas, como vários youtubers, tem um roleplay por trás e comércio, tem tudo, cara. Pra quem é de casa, é antigo, mano, nosso mundinho, mano, era bom. Era bom pra caramba, mano. Ô série linda, mano. Aí depois, vem o Irmandade, que o bagulho já, já lastrou o bagulho, já foi bom. E daí agora, a gente pegou tudo que deu certo na Irmandade e melhorou, e trouxe essa série aqui, mano. Então, cara, sério, eu sei que vocês sempre cobram série Survivor no canal quando fica um bom tempo sem, mas quando a gente volta, o bagulho é bom. Mas eu quero ver o que vai ser o Irmandade 2. Enfim, estamos aqui em mais uma noite dessa vez de TopCraft, dessa vez eu decidi não dormir pra começar o vídeo, porque o servidor tá bem calmo, tá bem calmo mesmo. Tipo, tem o Pupu Online, a Yu, o Keza, a Malena e o Orion. Porém, eu não sei onde tá ninguém deles. Tipo, eu entrei aqui, não vi nenhuma mensagem no chat, ó, só um Z, não vejo ninguém andando, ninguém falando. Tá uma noite calma, tá uma noite calma. Olha, ó, mas eles dormiram agora. Enfim, no vídeo de hoje, minha gente linda, o nosso objetivo é fazer uma loja, mas uma loja diferente. E bom, como vocês podem ver aqui no centro das lojas, mudou muita coisa. Mas eu queria mostrar algumas coisas em específico pra vocês. Essa loja de cacto, porque eu achei a coisa mais linda do universo, eu adoro cacto, acho muito fofo, que eu queria mostrar pra vocês. E é uma loja de flor, isso é bom. E não é tão caro não, cara, e não é tão caro não. Não vou mentir que essa loja, eu real vou ser cliente, eu adoro muito decorar todas as minhas coisas com essas flores, etc. Eu acho muito bonito, vivo, fofo e tal. Então, legal, valeu a pena vir aqui pra mostrar pra vocês. E mano, e essa loja aqui de fornalha, mano? Eu acho que é uma loja de fornalha, mas, mano... Oh, ficou muito bom, ficou muito bom. Ela é do Pedrux, que eu tô ligado. Enfim, eu não vim aqui, obviamente, no centro de loja pra mostrar a loja dos outros pra vocês. Eu vim aqui por um motivo único. Fomos atacados, fomos afrontados pelo nosso arqui-inimigo, que, ironicamente, é meu melhor amigo da vida real. Mano, o Apu fez o gabinete do prefeito dele colado na minha loja, mano. Gente, ele literalmente fez do lado da minha loja. Mano, olha aqui, pense comigo. Se você vem aqui na loja agora, já tá meio que tampando a minha loja. E primeiro, por que ele tem um gabinete se ele nem é o prefeito? Ele tá falando que ele é o prefeito, mas ele não é. Tipo, tem uma coisa que é o seguinte, eu vou deixar bem claro. Dentro aqui do DRP do jogo, eu sou totalmente contra ter um prefeito ou algo do tipo, por causa que não teve eleição. Então, ele tá abusando do poder, tipo, ele tá roubando pra ele. Por mais que ele esteja fazendo a sua e os negócios aqui, ainda é errado, porque qualquer pessoa poderia fazer a rua por livre e espontânea vontade. Então, basicamente, ele ainda tá abusando do poder. Porém, uma coisa é fato. Eu sou contra o Apu ser presidente sem ter uma eleição, e é por isso que eu tô contra ele. Porém, eu não sou injusto. Estão falando por aí que esse rolê aqui, de cada terreno de 5x5, seu bloco de diamante, foi o Apu que colocou pra lucrar. E não, esse bagulho sempre teve, mesmo no servidor. Foi antes das lojas começarem, tipo, já tinha sido decretado isso. Então, isso é fake news, galera. Fake news, tá? Porém, em nenhum momento a gente combinou que ele recebeu dinheiro. Esse salafraio aqui, em nenhum momento do universo, deveria receber essa grana. Nunca. E ele pegou o pagamento da minha loja e colocou aqui. Isso não vai ficar assim. E acreditem de quando eu falar, eu tenho certeza, tem alguma coisa por trás. Eu não confio. Ele quer aqueles diamantes pra ele. Ele vai roubar os diamantes. Eu tenho certeza. E é por isso que eu tô contra ele. Não tenho por que alguém virar prefeito do nada, sendo que não vai ganhar nada. Eu vou virar prefeito, vou ter que pagar as pessoas pra fazer rua, arrumar as coisas em troco de nada. Isso é impossível. Ele não faria isso. Ele é um agiota. Ele quer alguma coisa. Cuidados. E, aliás, eu conversei com ele ontem. Na hora que ele terminou de fazer isso aqui, eu conversei com ele porque eu tinha assuntos a tratar com ele. Antes de eu mostrar pra vocês, gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo e deixa o gostei. Vamos fazer o seguinte, galera. Se esse vídeo aqui pegar 30 mil gosteis, eu prometo que eu faço uma live e eu conversando com o Apô. Sim, eu chamo ele pra alguma área segura, na qual ele não possa me atacar. E a gente bota as cartas na mesa, conversa. E se precisar, a gente acaba com ele e inicia a guerra. Porém, só se esse vídeo chegar a 30 mil gosteis e todo mundo que estiver assistindo se inscreveu no canal. Falta menos de 30 mil inscritos pra gente chegar a 600 mil. Então, vamos ajudar batendo essa meta aí. E como a gente havia combinado no último vídeo, comecem a comentar aqui e no canal de todo mundo do TopCraft. Se inscrevam no canal do LGJ. Então, divulguem, se inscrevam no canal LGJ. Divulguem pra caramba. Só assim a gente vai poder crescer o canal. E conto com vocês pra esse apoio, galera. Obrigado do fundo do coração por tudo que tá acontecendo. Quer ver? Editor, bota a minha cara aqui, editor. De verdade, galera. Vocês são... Mano, surreal. Esse tá sendo o melhor mês do canal da minha vida. Em todos os aspectos, eu não tenho como agradecer o tanto de apoio que vocês estão dando. Eu acordo todo dia pensando qual que é a melhor ideia que eu tenho pra fazer o vídeo. Da forma de deixar ele mais legal, diferente, inovador. Porque, de verdade, o que vocês estão fazendo comigo aqui esse mês é um bagulho surreal. Eu não sei nem se é um sonho a realidade que tá acontecendo. E a única forma de agradecer que eu consigo ter pra fazer isso é fazer o máximo pra ter vídeo todo dia. Um vídeo grande, legal, bem editado e com coisas legais. Então, cara, tipo, gente, na moral mesmo, obrigado do fundo do coração mesmo. Eu não tenho palavras pra agradecer que vocês estão fazendo, de verdade. Enfim, dito isso tudo, bora pros takes. Deu negociando com o Apu. E depois também, a Ju. Eu não sei se vocês conhecem a Ju, ela não apareceu ainda no canal aqui. Mas eu sempre fico indo x no canogal. Tipo, já virou uma brincadeira nossa. Até porque eu quero transformar ela em uma aliada. Então, não tem porque eu ter algo contra a Nogal. Mas, enfim, a gente sempre fica indo x no x1. E daí a Ju sempre fica pedindo x1 comigo também. Daí eu aproveitei e fui com ela. Então, vocês vão ver o take de eu conversando com o Apu pra negociar uma coisa. Eu entregando a proposta ao cliente, que é a Yu. E depois vão ver o x1 com a Ju, tá bom? Nossa, é muita coisa. É, mas aproveitem aí. Então, editor, bota os takes aí bem legalzinho. Ô, ô. O quê? Seguinte, eu quero negociar uma coisa com você. Quer negociar uma coisa comigo? Ué, agora? Agora? Justo agora você quer negociar alguma coisa comigo? Exatamente agora. Tem que ser exatamente agora. Tá, pode ser aqui ou você quer ir em algum lugar mais seguro? Vamos entrar naquele seu aspas, gabinete, fecha aspas, gabinete. Ok, aqui é o cofre da cidade, LG. Fala aí, o que você tem que me contar? Olha, eu tô ligado que você vai ter o seu esquema de imposto e tudo mais. Pra ganhar um dinheiro em cima de tudo isso e fazer suas coisas. Eu quero que você deixe uma loja específica isenta por uma semana. Em troca de uma informação útil pra você. Tá, pera aí. Que loja seria essa? E que informação sobre o quê? Calma. A loja é a da Yu. A informação que você vai conseguir depois. Por que eu confiaria em você, LG? Bom, por que eu virei até que menti pra música que a gente é inimigo? Eu nem risco a minha vida à toa. Uma semana. Uma semana. Tá, uma semana. Ok, eu espero que essa informação seja valiosa. Mas, ó, eu não vou entregar o bolo. Vou fazer a receita. Você que tem que ir atrás, ok? Tá, perfeito. Ok, eu vou acreditar em ti. Então você tá de acordo, né? Tô de acordo, tô de acordo. Ok. Tem um traidor muito próximo de você. Um traidor? Sim, tchau. Uma semana. Bom, já que agora eu tô suspeitando extremamente do Jazz, de acordo com tudo que tá acontecendo, o negócio dos blocos de diamante e tudo mais, e eu precisava entregar a produção da loja da Yu por uma semana, já que ela pagou por isso, eu vim conversar com ele sobre. Espero que resulte em alguma coisa. Porém, acho que essa brincadeira só tá começando. Agora que, basicamente, eu deixei bem claro que ele tem um traidor. Que também está me traindo. O que será que vai acontecer? Tô em dúvidas. Eu achava que ele era molhado, mas ele não é pelo jeito. Oi, então, lembrar que a gente negociou uma coisa, a sua proteção por uma semana em troca da sua cabeça? Lembro. Está feito, você tem até dia 24, ok? Dia 24, beleza. Sete dias, a partir de agora, já tá feito, eu já fiz a aliança, tá bom? Beleza. Foi um prazer negociar com você. Você tá fazendo aliança com o Apu? Que história é essa? Não, não foi uma aliança com o Apu, eu não tô olhando ele. Eu fiz uma troca de negócios, eu forneci uma coisa que ele precisa, e ele forneceu uma coisa que eu precisava, que era a sua proteção no caso. Mas eu ainda não gosto dele, não vou melhorar ele de jeito nenhum. Bom mesmo, hein? Confiando em você, hein? Alarquia total desse servidor. Relaxa, ele vai cair. Agora acerta. Tá, eu sei que hoje tá rolando muito roleplay, mas aconteceu uma coisa estranha. Tem uns, alguns dias do Minecraft que a Judy tá pedindo o X1 comigo, então, já que eu tô um pouco à toa agora, já que é de noite, tipo, da vida real, eu tô com um tempinho, eu vou tirar o X1 que ela sempre tá pedindo. Só a real, eu acho isso muito estranho. Como ela não tem muito item, a regra que a gente combinou foi a seguinte, a gente vai os dois com o escudo e nada mais que isso. Só que na real, por segurança, vai, vai, pode ser uma, eu não acho que vai ser, mas tem a chance de ser uma trap. Então eu vou sugerir tanto pra ela quanto pra mim, de nós dois de full iron. Dois peitorais, duas botas, duas calças, dois capacetes, duas espadas e dois machados. É, é isso, é isso. Bom, então eu vou encontrar com ela pra ir em X1. Oi. Ó, pra ficar um pouco mais igualitário, eu trouxe a armadura completa pros dois. Ah, tá, pode ser. LG, peraí que eu vou ser a juíza, tá? Tá, sem interferir, hein? Não, sem interferir, sem interferir. Não, sério, tipo, sem interferir mesmo. Sem interferir mesmo. E estamos aqui com ela, a vencedora de todos os PVPs do servidor, gente, ela é muito braba, com 33 gramas, vai, Judy. Todos estão perfeitores, gente. Pedro Bor, na verdade, não é Invicta, Pedro Bor, mas ela é barra pesada. E estamos aqui no outro lado com ele, Lajota, com seus 38 gramas, Lajotinha. Estamos todos aqui, gente, com os mesmos... Vamos tirar esse negócio aqui daqui, peraí. Interferência, interferência. Mesmas armaduras, mesmas armas. Oponentes, vocês estão preparados? Uhum. Eu tô, eu tô, eu tô. E você tá pronta? Lembrando que não pode sair desse deck, galera. Não pode sair aqui do deck, beleza? Então, essa é a área. Não pode ir pra água? Como? Não pode ir pra água, não. Então vamos lá. A luta começa em 3, 2, 1, valendo! Será que a Judy vai pingar a morte da Nogal? O LG escolheu o machado como arma. Está batendo a Judy, já está com 12 de vida. 4 de vida, meu irmão! Eita! Eita! Com o LG, vai ser 3. Não, hein? Quer a melhor de 3? Melhor de 3. Quer os dois e quer a espada? Pode ser só o machado também? Nunca foi de machado. O machado, ele faz o escudo parar de pegar. Se for que a espada, eu acho que os dois tem que ser escudo, senão não funciona direito. Pode ser só... Bom, você que sabe. Você quer a espada ou você quer a espada? Eu acho que é mais fácil os dois ir na espada, só que sem escudo. Tá bom. Os dois ir na espada, só que sem escudo. Beleza. Você pegou tudo? Eu peguei alguma coisa sua? Calma. Acho que é tudo bem. Beleza. Preparados, oponentes? Preparados. Eu estou pronto. A luta vai começar em 3, 2, 1, valendo! Os dois batem pra cima. Tá 14, é 14. A Judy... Eita. Tá perdido! Morreu! Ah, é que... Ah, eu sou muito ruim. Não, eu fiquei com pouca vida. Eu quase morri. Não! E aí, Judy, o que você tem a falar sobre isso, Judy? Ele tomou alguma poção, Judy? Não. Ele sabia coisas que eu não sabia. Mas, ué, o que eu sabia? Mas valeu, valeu. Aliás, você quer a sua cabeça? Dropou duas. Ah, pode ficar. Ah, obrigado, 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 obrigado. Ó, quando eu quiser revanche, posso chamar, tá bom? Ah, vou querer, vou querer. Beleza, quando eu fizer arena no parque, vai ficar mais legal daí. Ah, sim, sim, sim. Teremos arena. Aí a gente faz revanche. É. Fechou, então. Meu Deus, quanta coisa, né? Vocês viram? Foi literalmente eu parar de gravar o vídeo ontem, que aconteceu 10 mil coisas de roleplay. Daí, eu falei, vou gravar tudo, né? Enfim, nossa, quanta coisa. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós temos que ir dar um grauzito na farm que a gente fez no último episódio, que faltou algumas coisas pra poder monetizar ela. E depois, a gente vai começar a fazer a nossa lojinha que vai irritar o prefeito. Ah, e um bagulho aqui que eu esqueci de comentar, é que eu abri meu Instagram agora e teve muitos de vocês comentando aqui, tipo, não recebam notificação dos vídeos e tudo mais. Então, só pra te lembrar. É vídeo todo dia, 11 da manhã, aqui no canal LGJ. Se inscreve, ativa o sininho, e se você perdeu algum episódio ou não tá assistindo a série completa, o primeiro link da descrição é a playlist completa, fechou? Enfim, vamos mimir e vamos começar a arrumar algumas coisinhas. Tá, o seguinte, no último episódio, a gente fez a farm de Enderman, correto? E eu fiquei de fazer algumas coisas nela pra gente poder gerar dinheiro com ela. A primeira coisa é ter uma mesa de encantamentos pra galera poder usar, né? Obviamente. E pra mim poder usar também. Então, a gente vai ter que fazer algumas estantes. O problema é, quantas estantes precisa pra encantar nível 30? Deixa eu pesquisar aqui. Bom, eu pesquisei aqui rapidão, vamos confiar no Google. É 15 bookshelves. Então, deixa eu anotar aqui, 15. Então, 15. Cada uma usa 3 livros. É 15, 30, 45 livros. É quase um pack, eu tenho tudo isso? Eu lembro que um tempo atrás eu tinha, só que eu acho que eu acabei gastando. Bom, vou olhar ali na casa de cima, né? Vai que, né? Ah, e podem ficar tranquilos que eu vou decorar essa casa aqui de baixo, tá bom? Mas na hora serve. Tem dois, tem dois. Tem mais um baú aqui em cima, se eu não me engano. É, temos só dois. Falta 43, quase nada. Ironicamente, é o quanto eu tenho de carne, tá? Isso é estranho. Será que eu tenho em algum dos Wendershats? Só pra, né? Ah, não tem não. Eu vou olhar do armazenamento da Irmandade também. Bom, eu não achei, mas pelo menos eu achei couro. Já é o começo. Outro rolê que seria uma boa a gente ter, seria uma lectern. Também vai livro. Um livro com pena. A gente tem esse daqui. Eu vou limpar esse livro aqui e nós vamos usar ele mesmo também aí. Aqui, ó, livro grátis. Ih, peraí, não soou não. Agora foi? Foi, tá. Temos um livro aqui já pra usar na lectern. Agora a gente vai precisar de alguns itens de redstone. Que por sinal, eu acho que eu já tenho. Eu tenho quatro funis, mas eu vou precisar de bem mais do que isso. É, na real eu não tenho nada do que eu vou precisar. Não tenho nada. Deixa eu só fazer um teste aqui com esse liberador. O que acontece é colocar ele de ponta cabeça aqui, colocar um Menderpeu e ligar ele. Ele dropa? Esse daqui já vai dar conta do que a gente precisa. Vou fazer mais um? Não, um só tá bom. Agora ele vai precisar de dois observadores. Vamos ver se o deletinho ele tem? Peraí. Então, vamos ver se o deletinho tem. A gente aproveita e vamos chamar ele pra fazer as coisas com a gente. Acho que vai ser legal. Vamos bater na porta, né? Alô, pode entrar, velho. Para, para. Tá, tá. Desculpa que eu achei legal. Deletinho, seguinte, mano. Eu necessito de itens. Você poderia me fornecer dois quartos? Sete esmeralda. Você é um aldeão. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Você precisa de quantos? Dois só. Peraí, deixa eu ver. Mano, os bolos aqui em casa estão na ar aqui, LG, que dá até vergonha, velho. Não repara a bagunça não, tá? Não, relaxa, relaxa. A gente tem que se organizar todo mundo e ir para o armazém da irmandade. Já está na hora. Achei aqui, ó. Achei aqui, ó. Tá, seguinte, deletinho. Deixa eu só fazer o item aqui, daí eu vou te falar uma coisa. Dois, pronto, foi. Seguinte, deletinho. Você gostaria de ter acesso a uma farm que normalmente é paga, mas você pode ir de graça quando quiser? Depende da farm. Tá, seguinte, é segredo. Você só vai descobrir se você aceitar ou não. Só que... Ah, eu aceito. É isso que você quer, então? Tá, mas você vai ter uma missão para fazer antes, tá bom? Ah, não, velho. Que calma, é difícil. Você vai precisar craftar um atrio ou lectern, eu não sei como que fala, não sei. Atrio mesmo? É, atrio. Tá, e quarenta e cinco livros. Ou 15 bookshelves, toma os coros. O papel a gente é para ter por aí, é que eu não sei. Então, ó, você tem que conseguir 15 bookshelf e um atrio, tá bom? Meu Deus, velho. Eu te dei os coro. Não, 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 não. Você vai gostar, a gente tem um bilhão de farm americana. Ó, faz esses itens e a gente já se encontra, tá bom? Beleza. Tadinho, gente, eu falo, cara, tava pedindo ajuda para alguém dormir, dormir. Fofinho ele. Seguinte, gente, agora que a gente falou com o deletinho, significa que temos um possível aliado ou parceiro de negócios? Não sei. Tomara que sim. Porque o deletinho é um dos meus melhores amigos, aí é meu melhor amigo também, ele é o Apu. Então, pra mim é bom ter ele por perto. Aliás, eu vou levar dois livros pra ele, vai que ajuda. Porque eu já tinha esses dois livros mesmo, então já que eu não vou usar, vou dar pra ele, pode dar. Ó, toma aqui os livros. Tchau. E agora, o que a gente precisa fazer é funil. Bastante funil. Eu vou fazer uns 15, eu acho que 15 vai dar. Ah, eu vou precisar também de uma alavanca e um pistão com slime. Ah, será que eu tenho essas coisas? Bom, slime eu tenho um aqui, já vai ajudar. Como, como, eu tenho um item pra fazer pistão, será? Como que faz pistão? Eu sempre esqueço. Pistão vai barra de ferro, né? Aqui, ó, pistão. Um pistão, coloca slime nele e meu inventário tá uma bagunça. Sugar box. Esse já foi, esse já foi. Alavanca. Que barulho é esse de porco? Olá. Que efeito será que ele tá? Dá pra ouvir no F3? Não, eu só falo é que é um piglin. É engraçado que ele continua marcado como um piglin, mesmo tendo virado um zumbi pigma, né? Engraçado. Tá, o liberador também é importante ter aqui. Deixa eu guardar esses blocos de pé que sobrou. E, pra nossa sorte, eu tenho um montão de baú aqui. Então, já vai adiantar uma parte do processo. Vamos fazer tudo em funil agora. 14 de funil. Ah, nossa, deu um montão de funil. Acho que já vai dar bom. Acho que também seria bem legal a gente levar umas bigornas, mais um ender chest. Isso daqui eu vou levar também. Isso aqui é legal levar. Esse solê de lula brilhante, eu acho que também é legal levar, por causa que a gente vai usar pra fazer as plaquitas, né? Será que eu tenho mais? Eu queria aquela placa da madeira mais clara, porque eu acho que fica muito bonitinho com o bagulho da lula. Se bem que o da escura também, né? Eu tenho placa de dark walk? Aqui, ó, temos três. Não, mas eu vou levar duas. Só tenho duas bolsas de tinta, né? Tá, agora eu preciso de um pó de... Nossa, eu tenho certinho aqui. Ótimo. Fazer um posito de blaze. Vou fazer dois olhos do fim. Por que dois? Sendo que eu preciso de um? Não sei, mais dois. Fazer um ender chest. Vamos colocar ele aqui. Que isso? Ó, tchau. É, na real, eu acho que foi tudo, gente. Eu acho que foi tudo. As lápis lazuli eu tenho aqui, olha, um pack pra levar pra lá também. É, talvez no máximo eu precise de um pouco mais de... Carpete, mas eu acho que por enquanto não vai precisar não, então eu vou deixar assim, normal. Enfim, estou pronto. Só vou ver se o deletinho tá pronto e a gente encontra com ele lá. Pera aí. Bom, o deletinho saiu... Acho que ele foi rindo em seu computador ou algo do tipo, ou com a internet. Então eu vou ir sem ele por enquanto. A gente vai fazer algumas coisas lá e eu deixo a mesa de encanto pra ele. Fica facinho daí. E eu sei que muitos de vocês vão comentar. Nossa, LG, você vai deixar ele ter acesso a farm só por causa de uns papéis que você já tem a farm aí na vila da irmandade? Gente, eu tô, eu tô, eu tô com o meu amigo, quero falar com o meu amigo, entendeu? Por isso, eu tô com, eu tô com sardade. Eu gosto de ficar com os meus amigos por perto, gente. Eu gosto deles, entendeu? No caso, alguém vai perguntar, esse é o motivo, gente, pra ser sincero. Tá, eu apertei alguma coisa antes que eu recarreguei os shaders. Como? Não sei, porque, não sei. Ó, coloquei uma plaquinha aqui, seria do farm de Enderman de XP. Da galera, já vai saber que tem que descer aqui. Eu poderia ter colocado alguma cor, né? Eu não sei se eu tenho coisa de cor aqui no meu inventário. Calma aí que eu caí, sem querer. Hum, eu não tenho corante aqui. Enfim, vamos indo pra nossa farm. Alguém usou nossa farm de Enderman. Por causa que eu não coloquei essa cabeça aqui, eu acho. Bom, eu vim aqui antes de mostrar pra vocês. Iluminei rapidão só pra não acelerar o Enderman. Pra gente poder trabalhar aqui com calma. Bom, o nosso primeiro objetivo é quebrar a quina. Aqui também. Nesse bloco daqui, eu quero que tenha a alavanca. E nesse daqui, eu vou colocar a água. Pra gente poder descer. Não dá pra botar água se eu fiz a... Eita, eu fiz a farm na camada zero, né? Tá, agora que eu lembrei que isso daqui é a camada zero. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com qual bloco eu vou trabalhar. Deixa eu pensar um pouquinho, gente. Calma aí. Eu vou fazer e daí eu mostro. É melhor. Galera, finalmente acabei o sistema. Deu um trabalhão, mas foi. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas é o seguinte. Aqui tem um pistão. Que quando ativado, ele vai empurrar o observador pra baixo. Que vai... Um observador no outro vai conectar naquele ejetor. E daí tem duas camadas, tipo, nove, depois em cima mais nove funis apontando pro negócio. Então, é basicamente só um negócio de jogar tudo fora. Aí o pistão ficou aqui a amostra, infelizmente. Não dá pra não deixar ele a amostra. Mas a gente conseguiu subir todos os bagulhinhos aqui, ó. Daqui e daqui. Então, já é um começo, ó. Continua uma área bem protegida. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. O Durex falou que ele tá vindo. Então, só falta a gente arrumar a área de encantamentos. Vamos fazer ela por aqui ou aqui atrás? Eu acho que aqui atrás vai ficar mais legal, caras. Ou a gente faz aqui no início? Não, eu acho que eu vou fazer aqui pra trás mesmo. Mas acho que é mais legal. Não, pra esse lado. Eu tô em dúvida. Tá, vou fazer aqui na frente. Tá, decidi. Eu pego slab. Eu não tenho slab? Tá bom, pega slab. Tá, e vamos contar os espaços. Olha, aqui é um meio. Então, aqui vai ter a mesa de encantamentos. E aqui todas as bookshelves, né? É, eu acho que é assim. Tem que esperar o direitinho trazer pra gente ter certeza. E também aproveitei e pedi pra ele trazer lo roxa. E daí a gente coloca as bigordas ali em cima depois também, obviamente, né? E agora a gente tem que fazer só o livro pra organizar os pagamentos da galera também. Aí, eu vou colocar esse bom aqui com o lápis azul pra galera também. Ó o Delete ali, vamos falar com ele. Pera aí. Opa! Opa, tudo bom? Tudo bom? Como você tá, meu querido? Bom, vamos falar no Discord. Vamos lá. LG, trouxe aqui as coisas que você pediu, véi. Boa, ó. Cuidado onde vai dropar aqui esses bagulho preto aqui. Chupa tudo os itens, não dropa aí. Chupa tudo, véi. Tá, pega aqui então, ó. Aí, dropa aí. Aê, mano. Eu peguei tudo. Trouxe tudo mesmo. Eu peguei tudo que tinha lá de lã, véi. Não tinha mais. Cara, sabe o que é interessante? Essa é uma farm de Enderman aqui, ó. Essa é a farm que eu não sei se você tinha comentado, mas é diferenciada. Porque, geralmente, toda farm de Enderman que você vê, o que ela tem? Tem um chão de folha, ou tem tipo uns túnel com água pro Enderman não teleportar, né? Ó, olha de lado isso daqui. Aperta F5 e olha de lado aí pra você ver como é essa aqui. Deixa eu ver. Ela slab e duas camadas de tapete. Assim, o Enderman não spawla, não pega bloco e não teleporta aqui. Diferente, né? Nossa, é verdade. Diferentão isso aqui, véi. É, eu queria fazer a farm, só que eu tava procurando algum jeito de fazê-la diferente do comum. Daí, esse foi o jeito que eu achei. Saca só, a gente nessa farm aqui, a gente vai cobrar por uso, tipo, vamos supor, um diamante um dia. Ainda não definiu o valor. Só que, no caso, como você mede doce, você vai poder usar ela sempre que quiser à vontade, beleza? Ó, aí eu gostei, hein? Aí eu gostei, né? Não me bate aqui não, louco! Tamo na camada zero, né? Sério? É, que... Nossa, que susto. É pra funcionar melhor, né? Será que já tá nível 15? Você tem algum item que dá pra encantar só pra testar esse nível 15? Quer dizer, nível 30? Hum, deixa eu ver, tem não, véi. Nossa, e agora? Mal, tem aqui madeira e ouro, dá pra fazer uma espadinha. Dá pra fazer uma espadinha? Eu vou colocar uma crafting table, ah... Onde eu posso colocar uma crafting table? Eu vou colocar uma crafting... Ah, isso aí, isso aí, isso aí, faz aí. Vamos ver, level 15? Não, tem que tá nível 30, quem levantar? Tá no nível 5. E agora? Deixa eu ver, tá nível 5 também. Ué, peraí. Tem certeza? Não, deixa eu pegar, porque eu tô com 20x XP, deixa eu pegar 30, deixa eu tentar pegar 30. Ah, tá... Ih, não vai spawnar bicho, não, coloquei um montão de tochas, vai ter que quebrar as tochas. Mas, peraí, me dropa aí, me dropa aí, rapidinho, deixa eu ver. Ué, tá bugado isso aqui pra mim, véi? Não, acho que talvez eu saiba o que é, deixa eu ver. Ah, tá nível 5, né? Ah, é aqui, ó, é aqui, ó. Eu queria saber se funcionava sem, então vou ter que arrumar outro jeito de tampar o chão pros bichos não teleportar. Agora tá nível 30? Deixa eu ver. Ah, agora tá, aqui ó, dá pra quebrar isso aqui, será? Agora, se testar, vai tá nível 30, né? Vai. Nível 30, ó. Só que, o que a gente faz com o chão agora, então, já que não mais dá pra fazer daquele jeito? Cara, se eu fosse ser, véi, colocava água. Água? Peraí, qual que é o bloco que o Enderman não pega? Ele só pega uns blocos padrão do Mine, só que tipo é que eu queria manter uma coisa bonitinha. Obsidian. É, aqui ó, faz o que com Obsidian, ele não vai roubar não. O problema é que ele teleporta, né? Você tem Obsidian? Ah, não tenho, é verdade, ele vai teleportar pra cá, né? Na real, sabe o que dá pra fazer? Você me dá uma ideia. Coloca água mesmo, véi. Ah, vou botar lã roxa e daí a gente faz um tetinho só nessa parte. Eu não queria fazer tetinho nada, mas numa parte só acho que não tem problema. Verdade. Será que se eu fizer isso aqui ele ainda continua pegando? Vamos ver. Nível 30, continua pegando, continua pegando. Então ó, agora a gente vai vir aqui, Daletinho, saca só que da hora. Já que vai ter que quebrar o chão mesmo, aqui a gente vai botar uma crafting table. Vai continuar funcionando normal, né? Eu acho. Aqui a gente vai botar um baúzinho com lápis lazuli pra galera, daqui a pouco eu coloco. E agora a gente vai colocar uma bigorna aqui também. E daí a gente vai deixar mais no baú pra galera poder repor quando a quebrar. Põe um carpete em cima, dois. E cara, eu descobri que tudo que você fizer com dois carpetes, os bichos não sobem, mano. Isso que é o mais engraçado. Ele senta isso aqui, não sabe disso aí não, véi. Pois é, descobri agora há pouco também. Tá, e daí, só pra não ficar muito estranho, eu tô pensando no seguinte, olha. Tipo, aqui ficou um pouco mais alto do que eu gostaria, obviamente, mas tá funcionando, é o que importa, né mano? É isso aí, LG, tá funcionando, é o que importa, ficou bonitinho, véi. E vamos ligar essa farm aqui ou não pode ligar ainda não? Você quer ligar ela já? Olha, eu acho, eu acho que ela está pronta, é só ligar. Então faz o seguinte, sobe lá e quebra todas as tochas. Nossa, LG, não dá pra aumentar aqui o tamanho da plataforma, não. Cara, pior que não precisa, mas se tu quiser, tu tem liberdade total pra vir aumentar, mas real não precisa. Não, se não precisar, tudo bem, véi. Deixa eu ver aqui, ó, tinha umas tochas. Começou nasce, LG. O que, você ligou? Ligou, ligou, hein. Então, só descer aqui. Vamos ver, posso pegar a tenta de XP aqui, véi? Vai lá, mano. E os bichos morrem com um tapa até na mão, sabia? Sério, deixa eu ver. Olha, LG, a farm aqui ficou bolada, hein, véi. Ficou da hora, né? Ficou massa, hein. Agora, dá licença aí, deixa eu encantar aqui minha espada de ouro. Encantar minha espada de ouro aqui, hein. Entendeu porque eu falei que nem precisa expandir, o bagulho é bom, mano. LG, se você adivinhar o encantamento que vem na minha espada de ouro, eu te dou um pack de diamante. Mano, veio a ofensão 4. Errou, perdeu um pack de diamante. Repulsão 2, que horrível. Posso levar o Zendor P embora, véi? Pode levar, e se tu não quiser, Zendor P, ó, você faz aqui, ó. Daí ele vai jogar tudo fora. Uh, interessante skin. Daí agora, eu só vou fazer um sistema de pagamento pra quem quiser, tipo, utilizar a farm e tal, mas você pode usar a vontade de graça, beleza? Mano, desliga isso aí, véi. Tá dando lag isso aí, véi. Tá lagando você? Não, não dá pra você não. Também não, mas então é isso. Ô, Dutty, muito obrigado pela ajuda, mano, e espero que você use bastante essa farm, beleza? Ah, já tô usando aqui, ó, já tô usando, véi. Ah, fica à vontade, fica à vontade. E, ó, pode ter certeza que ela é melhor que isso aqui, mano, é que tem alguém no D&D também que tá gerando alguma coisa, por isso que não tá matendo tanto. Mas, ela é boa, hein, confia. É nóis, LG, vou deixar você aí, véi. Até mais, viu? Até mais, obrigado. Falou. E galera, seguinte, terminei de arrumar a farm de XP e olha que legal que eu fiz, acho que vocês vão gostar. Ah, e eu descobri uma coisa legal também no meio do caminho, ó. Bom, tá aqui o caminho da farm, depois eu vou proteger tudo, mas com o tempo fazendo isso, acho que ninguém vai cair. Enfim, ó, fiz uma proteção bem leve aqui só na área. E, ó, isso aqui, farm de XP e Enderman do Lajota. Uso um dia, dois diamantes, ó, acho que é um preço bom. Sete dias, treze diamantes e infinito é uma nedrita. Temos mesa de encantamentos e bigorna se quebrar e reponha. Simples, se a pessoa quebrar, ela vai repor porque tem no baú lá. Sempre vai ter outros bigorna no baú, é só colocar novamente no local de sempre, é um aviso. Se caso você quebrar algo e não souber arrumar, basta me chamar. Eu não vou ficar bravo e também não vai custar nada eu arrumar a farm. E seja feliz. E um aviso especial pra quem é engraçadinho. Se eu pegar alguém roubando, usando sem pagar, corre muito, porque eu não perdoa. E aqui vai ser um bom pro pagamento. Eu tinha uma placa aqui, não tinha? Eu tenho. E um pague aqui. Ah, aliás, eu descobri uma coisa legal, vou mostrar pra vocês. Se eu subir aqui, olha que interessante. Editora, baixa o som do jogo, por favor, tá? Porque... Legal, né? Enfim, ficou assim a farm no final. Ó, tá nível 30, tá tudo bonitinho. É o gostinho do resultado. Agora o bagulho é a gente ir pro objetivo principal desse vídeo, que é fazer a nossa vendinha móvel, que vai irritar o presidente. Eu precisava terminar a farm de Enderman antes, por causa que eu vou incluir algumas coisas dela nessa vendinha, entendeu? Enfim, antes de fazer a venda móvel, já que o vídeo já tá meio grande, eu vou recolher os itens. Calma aí. Hello! Já ia te dizer pra te deixar aqui, ó. Onde será que você deixou, hein? Não tô achando. Não tô achando... Pô, meu Deus, deixa eu tocar o sino aqui pra mim entrar pra ver onde é que tá. Ah, aqui achei, tá aqui, ó. Aonde? Ué? 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 Esse daqui foi o que eu botei agora. Não é aquele lá? Já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha, já tinha. Ué, rata! E bom, pra quem não tá ligado, e ficou meio confuso isso, é por causa que eu tenho um dos itens que eu vou precisar pra conseguir fazer a nossa lojinha móvel, é um sino. E daí o Mano Foca, ele se disponibilizou pra pegar pra gente. Maneira, né? O Foca, pelo jeito, é um aliado, isso é legal. E a parte boa de quebrar quartzo, é que a gente repara todos os itens, porque quartzo dá muita XP. E é legal também, porque é a primeira vez que eu tô quebrando quartzo, tipo, toda vez que eu peguei quartzo, eu peguei do Bruni, que ele tinha pegado bastante dele e tava me dando. Só espero que essa continha dê pra tudo que a gente precisa fazer. Hum, o único problema é que aqui é que era grama, né? Peraí, aqui a grama vai crescer de novo, e aqui também. E pronto, agora a grama vai recrescer aqui. E já que eu tô gravando, eu vou mostrar pra vocês alguns dos itens que eu vou fazer. Porém, ia ser muito bom se eu achasse o cortador de pedra que eu tenho. Olha, tá chovendo? Legal. Ah, coloquei aqui, tá bom. Tá bom, deixa eu ver minhas anotações aproveitando. Eu vou precisar de seis blocos de quartzo, vinte escadas de quartzo e quarenta e uma laje de quartzo, mas só dá pra fazer quarenta e duas. Também vamos precisar de uma escada de carvalho e um sino. Escada de carvalho e um sino. Vamos precisar de duas shulker roxa, então vamos esvaziar essa shulker aqui. Essa aqui já tá vazia, né? Então deixa ela pra cá. Aonde que eu vou pôr esses blocos? Lá em cima, né? Duas shulkers roxas vazias. Três alavancas. E vamos precisar de botão de pedra negra polida. Dá pra fazer eles com esse daqui? Não, né? Assim dá? Pronto. Quatro botões de pedra negra polida. E mais alguns bloquinhos que vão aparecer em três, dois, um, agora. E olha só, terminamos. Todos os itens que a gente vai utilizar nessa construção estão aqui. Exceto essas duas shulkers roxas vazias que eu não consigo colocar a shulker dentro de shulker, então tá no meu inventário. Enfim, o local que eu vou construir vai ser exatamente aqui, por causa que aqui não tem nenhuma regra de não poder vender itens aqui, e o nosso incrível prefeito que ninguém votou não pode cobrar imposto fora da ilha. Ele não pode cobrar imposto em nenhum lugar, né? Mas ele tá cobrando mesmo assim. Enfim, vamos construir aqui, e daí quando eu terminar eu mostro pra vocês os preços. Cara, vocês vão gostar, é bem legal. A ideia é bem boa. Enfim, vamos pra uma tablapsezinha? E foi! Como vocês viram agora no tablapse, a nossa loja móvel finalmente está pronta, e ela ficou muito fofa. Bom, pra quem perceber a referência sim, ela foi baseada na van do Mambo Jumbo, achei muito legal que ele fez, quis fazer alguma coisa parecida pra loja móvel, e basicamente tá, eu vou mostrê-la com mais detalhes pra você. É uma van com um painel celular em cima pra dar uns detalhes, tem as luzes de trás, um cinza estrela do canal LGJ, obviamente, né? E entrando nela, vai ter aqui os produtos e pagamentos aqui. Mas antes, aqui fora eu coloquei, loja móvel do Lajota, descontos incríveis, intensários e o melhor, sem pagar impostos. O presidente não vai comprar nada de nós, hein? Obis, a loja irá mudar de lugar, então compre já. Basicamente, como é uma loja móvel e eu não quero que o ditador alcance a gente, eu vou mover ela de lugar de tempo em tempo. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês alguns itens que eu coloquei à venda aqui. Bom, eu coloquei 16 blocos de ferro por um Dima, basicamente é 50% de desconto do que eu faço na minha loja lá no SPAW, então tudo tem desconto, 4 aqui pra quem quiser comprar. Um passe livre de 1 dia pra minha farm de Enderman, em vez de ser 2 Dimas, vai ser 1, só que eu preciso de colocar o preço, né? Eu vou colocar o que é 1 Dima, tá bom? Então aqui, proteção contra press barra imposto, 7 dias é negociar, porque depende da pessoa, posso cobrar nederita ou a cabeça dela, aulas de PVP com la Jota, uma nederita e 16 pérolas do Ender, vai ser 16 emeraldas ou 32 carnes. E por último, mas não menos importante, cabeça de alguém, negociar o valor em particular. Basicamente, eu vou ir atrás de uma pessoa e vou pegar a cabeça dela pra pessoa, mas cada pessoa, se a pessoa pedir um no fax, eu vou recusar, mas tipo, vamos supor, se ela pedir a cabeça e dar no gal, eu vou dar um valor, se pedir, sei lá, do apu, eu vou dar outro. Então, varia de pessoa pra pessoa, agora deixa eu só arrumar esses papéis aqui que eu coloquei errado. Prontinho aqui, renomei o banco pra ficar certinho e agora vamos mostrar a loja pra alguém pra ver o que eles acham, acho que parece uma boa, mas eu vou colocar uma plaquinha aqui apontando que é pra cá, pronto, deixei uma plaquinha também pra deixar bem claro, agora vamos ver se a gente acha alguém. Gente, eu tava pensando aqui, e o aspas presidente tá online, vamos chamar ele e ele vai ver a loja e vamos ver o que ele vai achar, deixa eu só tirar esse item aqui em específico, por causa que acho que é melhor ele não ver esse daqui, o resto vamos ver, se não me engano ele tá lá na nossa casa, na Vila Irmandade, vamos ver se ele tá lá ainda. Olha ele ali ó, apuuu. Eu vou começar a falar o que que você quer, Trachi? Vem cá, me segue, apu, me segue, me segue, me segue, pode ficar tranquilo, eu não vou te atacar nem nada, tá bom? Não é trap, né, meu irmão? Não, não, não. Que bom. Ó, apuuu, uma dúvida antes de ir pro lugar, rapidinho, é, a cada quantos blocos a gente tem que pagar o diamante mesmo pra fazer uma loja? Ó, a cada cinco por cinco é um bloco de diamante. É real, né? Mas isso é lá na Vila da loja, né? Enfim, continuando, vem cá, apuuu, vem cá. Ah, apuuu, eu lhe apresento a minha venda móvel, a prova de imposto. A loja móvel do Lajota e dos contos incríveis, itens raros e melhor, sem pagar imposto. A loja já não muda, a gente tá aqui. Ah, pera aí, o que que você tá vendendo aqui? Só item top, mano. Não, 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 olha os itens, olha os itens, olha os itens, ó, sininho pra quando vender, olha os itens aí ó. Por que você tá vendo a cabeça da Nogal, velho? Não, foi uma específica, foi uma específica. Aulas de PVP, olha só que cara filantra. Eu tô vendendo um pouco de tudo e coisas com desconto ainda por cima. Mas tu pode comprar, tá bom, prefeitinho? Fica à vontade. Interessante, me interessou isso aqui. E se eu quiser a cabeça da LGJ, eu posso negociar também? Então, é negociar valor em particular, daí você compra, pega o item e negocia comigo. Mas logo de cara eu já vou avisar pra você. Obviamente eu não vou vender minha cabeça e nem a do Nofaxo. O resto tudo é negociável. Tá de boa, o Nofaxo ele ainda tem, ele ainda tá seguro, velho, ele tá seguro ainda. Não é tão negociável ainda. É, parou. Eu acho assim ó, você burlou o sistema, valendo, velho. Mas assim, vou te falar uma parada aqui LG. Se isso aqui parar lá na área do spawn, vai ser taxado. Então, eu tenho um jeitinho de parar lá ainda sem você, sem você poder taxar. Mas vamos deixar pra outra hora, tem muito lugar pra dirigir ainda. Mas aí, o que tu achou, mano? Foi uma ideia expiativa, vai. Eu tô muito interessado em saber como você chegou com esse carro aqui, velho, porque nessa ponte que aí não passa. cara, vou te mandar o papo. Ele nasceu aqui. Você construiu ele aqui. Aí depois você vai desmontar ele tipo o Kinder Ovo e vai levar pra outro lugar. Você tá sabendo demais, você tá sabendo demais, a porra. Mano, da hora, velho, da hora. Vou ver se eu compro a cabeça de alguém aí, de um LG, GG e tal. Cara, eu achei que tu ia ficar contra a minha loja, mas tu quer comprar as coisas dela. Beleza, beleza. Ah, mano. O bagulho é lindê. Eu só sigo regras, eu não imponho elas. É, e era uma regra se virar prefeito, né? Só não sei onde tava escrito. Sempre foi uma regra. Hum, tô sabendo. Enfim, ó, tchau. Caraca, peraí. Loja móvel do Lajó dos Contos Incríveis. Itens raros sem pagar imposto. OBS, a loja já mudou de lugar, então compre diá... Ah, é tipo aquelas lojas que passa um tempinho depois já vai embora, a NG, é isso? É, e o melhor de tudo. Eu não, não tá no spawn. Eu não tenho que pagar diamante pra ela estar aqui. E não tem imposto daquele abusivo. Estonks, estonks. Enfim, dá uma olhada aí, fica à vontade. Se quiser comprar alguma coisa, só dá uma olhada. Oh, essa cabeça me interessa, mano. Pelo jeito, a loja tá sendo um sucesso, como vocês estão vendo. Porém, a gente vai fazer mais vendas com o tempo. E vamos ver mais coisinhas pra fazer contra esse governo abusivo. Mas, por hoje, é só. Eu chamei o Apulho logo de cara pra vocês verem a loja, porque tem pessoa que não tá entendendo que acima de tudo a gente é amigo. Então, a gente é amigo. Só que nossos interesses não tão se batendo no servidor. É por isso que tá rolando a guerra, entendeu? Só pra deixar bem claro mesmo. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã, 11 horas, todo dia. E é isso. É nóis. Falou. Tchau, tchau.